Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da UVN Network. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês os personagens, elenco e o procedimento da série e que idade os atores da série CSI e investigação criminal tem hoje em dia. Se vocês tiverem gostado da ideia, deixem aquele like para ajudar o canal. Se inscrevam se não for inscrito e todas as coisas que eu deixei na descrição vocês podem dar uma olhada aí. Meu número também vai estar na descrição para você, caso você queira sugerir algum próximo vídeo, você pode estar livre para isso. Lembrando que nós postamos vídeo todos os dias, 7 horas e 8 horas da noite. Dependendo do dia, apenas 7 horas, mas estamos aí. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum envio que a gente fizer. Bora para o vídeo. CSI Crime Scene Investigation é o título original da série, mas no Brasil ficou como CSI Investigação Criminal e CSI Crime Sob Suspeita em... Crime Sob Investigação em Portugal. Foi uma popular série premiada dramática americana, exibida pelo canal CBS. A série é centrada nas investigações do grupo de cientistas forenses do Departamento de Criminalística da Polícia de Las Vegas, Nevada. Estes cientistas desmendam crimes e mortes em circunstâncias misteriosas e pouco comuns. A série, criada por Antony Ezuiker, estreou em outubro de 2000, nos Estados Unidos, e em abril de 2001, no Brasil. Ganhou 6 vezes o prêmio de série dramática mais assistida do planeta, no Monte Carlo Television Festival. Além de 6 Emmy Awards, o prêmio mais importante da televisão americana. Foram criadas até agora 3 spin-offs da série CSI Miami, CSI Nova York e CSI Cyber, sendo que todas foram canceladas respectivamente em 2012, 2013 e 2016. Sendo que o último spin-off da franquia foi anunciado em 18 de fevereiro de 2014, e teve apenas duas temporadas, sendo encerrado em março de 2016. A abertura da décima temporada foi a mais cara da história da televisão mundial, custando cerca de 400 mil dólares. No Brasil, CSI é transmitido pelos canais de TV por assinatura AXN e TNT Séries. Em 13 de maio de 2015, após 15 temporadas no ar, nos Estados Unidos, a série foi oficialmente cancelada pela emissora CBS. E um telefilme de duas horas de duração foi encomendado para encerrar a trama da série. Contando, por exemplo, com o retorno de William Peterson, como Gil Grilson, e Margie Helgenberg, como Catherine Willows. A série investigativa fez grande sucesso durante a primeira década do século, alcançando últimos índices de audiência durante os anos 2002 e 2006. O enredo é um pouco complicado e bem grande, por isso que eu não vou estar contando nada do enredo. Provavelmente vocês já sabem o que acontece aí, porque provavelmente aí no Brasil já foi transmitido diversas vezes pela Record TV, então provavelmente aí vocês já sabem o que vai acontecer em todos os episódios. O tema de abertura de CSI Investigação Criminal é Who Are You, do The Who. Em CSI Miami, Won't Get Fuller Again. Em CSI Nova York, Baba Riley. E CSI Cyber, I Can See For Miles. Eu não sei se é do The Who também. Vou dar uma procurada aqui rapidinha. As músicas apresentadas na série oficial e nos outros três screen-offs, todas foram compostas por The Who. Alguns dos prêmios são Ascarp World Award de 2006 Top TV Séries, 2009 Top Television Séries e 2013 Top Television Séries novamente. Na American Society of Cinematographers Award, ACSC Award, 2005, 2006 e 2009. Na BMI Filme e TV Award, foi de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2013. Todas como BMI TV Music Award. Na Cinema e Audio Society Award, 2008, 2002, 2003, 2006, 2007, 2010 e 2010 também. Na Genesis Award, 2006. Na Golden Wheel Award, 2002, 2004 e 2004. No Festival da Televisão de Monte Carlo, foi apresentado em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2016. No NAACP Image Awards, 2003 e 2006. No People's Choice Awards, foi apresentado em 2003, 2004, 2005 e 2006. Além de outros diversos prêmios que eu não vou poder estar falando aqui, porque são muitos prêmios mesmo que a série ganhou. Na transmissão do Brasil, a série foi exibida desde a sua primeira temporada no canal pago Sonic Entertainment Television, bem como seus spin-offs. Em agosto desde 2005, a fim de enriquecer a programação do canal AXN e também da Sonic, que era esquecido até a estreia The Lost, As séries CSI Miami e CSI Nova York foram movidas para ele. Já a série CSI Crime Scene Investigation, de maior audiência, era mantida na Sonic, mas em 2008, teve sua estreia no AXN. E em abril de 2011, a série voltou a ser exibida pela Sonic Entertainment. Desde setembro de 2011 até agosto de 2014, o canal Sony exibiu CSI Crime Scene Investigation. A série parou de ser exibida na TV aberta pela Record, em nome de CSI Investigation, no mês de março de 2012. Na TV a cabo, CSI e seus spin-offs, CSI Miami e CSI Nova York, são transmitidos pelos canais AXN e TNT Séries. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aquele like para ajudar o canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, e ajudem o canal a formar 70 mil inscritos até o final do ano, ou talvez no outro ano também. Mas ajudem bastante aí, a meta é novamente de 10 likes aí, eu sei que vocês vão ajudar bastante aí nesse vídeo, e até o próximo vídeo. E aí